Oi gente, tudo bem? Oi, oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Pri de novo E a gente vai gravar um vídeo Chamado Desafio do Telefone Vocês já devem ter visto aí no YouTube E a gente acabou de gravar o da Pri E eu escrevi algumas palavras pra ela E ela criou uma história usando essas palavras Ligou pro prima dela E cara, vai lá no canal dela ver Porque ficou meio engraçado Pra vocês terem ideia, o celular dela Que ela perdeu, foi parar na minha gordura Enfim, foi uma viagem Tinha fantasma, tinha papazinho Sem emoção, enfim Agora a Pri também escreveu algumas palavras pra mim Eu não sei quais são E eu vou ligar pra Dani Eu já avisei a ela, falei assim, meio sério Que eu queria falar com ela, sabe? Pra ela já ficar esperando E aí eu falei, ah, preciso falar com você, vou te ligar e tal Então, vamos ver como é que vai ficar aqui Dani, a palavra Oi, tudo bem? Oi, peraí, cinco minutinhos Eu já vou ligar, tá? Ah, Jesus, tá bom Tá bom Tchau Até mais Tchau Oi Oi, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Tá podendo falar? Tô Sabe quem tá falando, né? Sabe quem tá falando, né? É a sua girafa É É Você ainda concorda, né? Eu concordo Eu sou sua girafa e você é meu Oxum Ah, tá tudo bem? Sua Anã Tá Também tá me entendo Ah, mas Oxum pode e a Anã não pode? Não pode nada Sabe o que aconteceu que eu queria te ligar pra falar? O quê? A Luna morreu Ah Você é anã? Aham Aí Aí Eu não sei Eu tentei levar ela no torrino laringologista Mas aí Ele falou que já não tinha jeito Mas o que aconteceu com ela? Ah, eu não sei Eu fui comprar uma ração lá Mas eu acho que tava ruim Aí Eu acho que era ração Não sei E depois eu também tinha uma espada de esgrima lá em casa E ela foi Mordeu aquilo E acho que machucou a boca dela Acho que depois ela até ficou Eu acho que depois ela até ficou com um overdose de ração estragada Ah, eu caguei muito, né? Gente, o cartão de memória ficou locado E aí caiu no meio da... Não é que caiu, né? Eu não consegui gravar o resto da ligação da Dani Então Eu vou tentar ligar pra outra amiga minha Porque agora a Dani já sabe, né? Então eu vou ligar pra Gabi Deixa eu procurar aqui Gabi Então vamos lá Vamos ver se ela vai cair E é engraçado que a Gabi Ela é meio revoltada com a vida Deixa eu ver se ela pende Oi, que voz é essa? Tá com a garganta ruim? Tá com a garganta ruim? Aham Ih, peidei Que? Peidei Meu Deus, o que que é o nome? Foi isso Sabe, Diana, a Roja? Ross Sabe? Gabi? 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 Que desgraçada Caiu Caiu Oi Gabi? Ah, acho que eu já sou meio ruim Por quê? Porque caiu Bom, você tem dois Gente Então, sabe a Diana Roja? Ross Você fala Diana Ross Sabe? Sabe quem é? Não Então, ela tá com uma espinha Exorne Aparecendo na TV agora Mas enfim Não era isso que eu ia falar Não, é porque eu tô sem óculos E eu não tô enxergando nada Aí eu fui ligar aqui Eu liguei pra pessoa errada E a pessoa que atendeu Tinha uma voz de Minion E eu não fiquei sem entender nada, cara Quando você ia ligar pra mim Você ligou pro Minion? Não Não Eu ia ligar pra outra pessoa Ah Mas a pessoa era meio porquinha Porque ela ficou falando esquisita Se ela tinha uma voz de Minion Aí E você tá vendo aí? Você tá vendo o anual? O que que você tá fazendo? Não aconteceu nada Não Eu tava aqui jogando Playstation Aí É Aí o Carlinho ficou Vai pra tranca Vai pra tranca Enquanto eu tava jogando Playstation Aí Só que pô Ele tava com o maior chulé, cara Não Porque tinha um cartão de memória Que não dava pra guardar o chulé do Carlinho Acabou Já posso voltar a ser o normal agora Essa porquê É que eu tô na casa daquela menina Que você falou que era fofinha Ah Aí A gente tava fazendo um desafio aqui E ela tinha que falar umas palavras E eu tinha que ligar pra alguém Aí eu liguei pra você mesmo Porra Que susto Que susto Que susto Mas você já tava drogada Sabia que você ia achar que eu tava drogada E aí Eu achei Não E eu vi que você tava ficando bolada Porque eu tipo Fiz um mau suspense Sim Eu achei que você tava drogada mesmo Ah, claro Eu super me drogo direto, né? Eu tô sempre drogada por aí Eu tô sempre drogada por aí Que vacilo Ah, eu não tô drogada não, cara Eu tô sempre salva aqui, tá? Pode ficar tranquila Era só isso, né? Ah, eu vou te mandar, Camaiu Era isso que você queria a foto, né? Eu achei que era pra mandar a foto dos bonequinhos lá do shopping Ah, eu queria entrar com isso Eu achei que era isso Então tá bom Eu vou te mandar a foto então Tchau, tchau Tchau Beijo, tchau 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 Bom bom Não, e ela achando que eu realmente tava drogada Que que tá acontecendo se eu tava drogada? Não, o chulé do Carlinhos no cartão de memória Ah, nada de ver como é Gente, o Carlinhos não tem chulé, tá? Ele é super cheirãozinho Quem tem é a Thaís Não, a Thaís também não tem chulé A Thaís tem chulé Mentira, ela tem chulé Não tem chulé Tem chulé E ela tô com muito celular Aí ela me mandou agora assim, maluca Mentira, eu não perdi Enfim, nada disso, tá? Esse pessoal é muito sacana Enfim Tava jogando Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado Não sei se deu pra entender muito Que tava meio confuso aqui A ligação e tudo mais Qualquer coisa depois na edição Eu coloco uma legenda É, né? Então por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Passem lá no canal da Pri Pra vocês verem também o que que eu fiz com ela E... Agora Então por hoje é só, gente Um beijo e tchau Tchau